Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu tô aqui com a versão vietnamita de Araxadventry, né? E aqui a gente tem muito prêmio legal, muito prêmio top, né? E o que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai fazer invocação e eu vou falar pra vocês sobre o He-Roll, galera. O que significa He-Roll? He-Roll basicamente é você pegar uma conta e ficar upando ela do zero até um certo level e tentar conseguir o melhor início possível. O que seria o melhor início possível? Pegar aquele personagem que você julga muito bom, tá? Porque no início você sempre vai garantir algumas coisinhas, alguns prêmios bem legais, só que nem sempre você vai ter sorte, digamos assim. Então você... Ah, poxa, dei azar, não peguei o que eu queria. Então vamos fazer de novo. Não deu certo, vamos fazer de novo. E é isso que eles fazem, tá? Eles pegam a conta, evoluem um pouco, criam uma conta e aqui eles vão fazer o quê? Eles vão evoluir o seu personagem, certo? Então, eles vão evoluindo, evoluindo. Quando chegam no certo level, eles vão fazendo invocação até tentar pegar o personagem bom ou não, galera. Então, vamos fazer isso aqui. Tenho as 200 invocações, a gente vai fazer. Provavelmente eu não vou fazer re-roll porque isso é uma coisa que dedica tempo e tempo eu não tenho, tá? Então vamos lá. Aqui temos 211 invocações, galera. Então a gente já vai fazer essas invocações aqui. Uma dica que foi me dada é... Uma dica que me foi me dada, eu fui atrapalhado aqui, é que faça as invocações de 1 em 1, galera. Por quê? Porque assim tem mais chance de vir personagem bom do que de 10 em 10. Então a gente vai fazendo de 1 em 1 porque a chance de vir personagem é melhor, galera. Então vamos fazendo de 1 por 1. Ó, pegamos aqui já. Com menos de 10 invocações já pegamos um S menos, né? Pegamos o Kinkaku também, bom. Provavelmente eu não vou conseguir fazer as 200 invocações porque eu não tenho espaço. Tem esse detalhe que eu esqueci. Tem Mari. A gente precisa pegar alguns S+, tá, galera? Se pegar algum S+, já tá ótimo. Sersky. Kimimaru. Essas invocações que aparecem especiais, significa que elas foram boas, tá? Sakura. Sasori. Sasori. Foi um 5 estrelas. Por enquanto a gente não teve muita sorte não, tá, galera? A gente só pegou alguns personagens assim padrãozinho. Nenhum deles é meta. Mas provavelmente eu não vou criar uma outra conta não, porque é bem demorado, tá? Me falem aí o que vocês pegaram. Nossa, eu tô tendo muito azar. Energia. Por enquanto tá complicado, hein? Por enquanto tá bem complicado, hein? Por enquanto tá bem complicado, mas... Vamos lá. 60... Mais 60 invocações. Vamos pegar um outro narutinho. Deidara. Deidara é a mais, né? Ele é bom no início, gente, porque ele tem um ataque que pega em várias pessoas e ele dá pra limpar a fase meio que rápido, entendeu? Mas depois ele se torna bem obsoleto. Mais um sasque. Mais um sasque. Renata. Nossa, eu tô tendo muito azar. Tá, eu vou fazer só... Opa aí, ó. Pegamos o Ginkaku agora. Eu vou fazer a... Quando tiver faltando 100, eu vou fazer de 10 em 10. Parece que não sei se essa dica aí foi boa ou não, que me passaram, hein, galera? Tá aqui. Vamos fazer de 10 em 10. Hanabi. Kimimaru. Ok. Deidara. Naruto. Hanabi. Hinata. Mangetsu. Rockli. Kankuro. Caraca, velho. Quatro. Hanabi. Sakura. Naruto. Temari. Hanzo. Hanabi. Sakura. Choji. Kakashi. Kiba. Temari. Tenten adulta. Temari. Hinata. Adulta. Adulta. Naruto. Rockli. Nem sabia que tinha esses personagens aí. Gai. Pegamos o Gai. S+. Batman. Acho que esse Batman aqui é o Gai do oitavo portal, galera. Tenho quase certeza. Killer Bee. Zetsu. Tenho quase certeza que esse aqui é o Gai do oitavo portal. Tenho quase certeza, galera. A gente vai já olhar isso aí. E ele é meta. Se for quem eu estou pensando. Choji. E o... Nossa. Choji. Criança e Choji adulto logo. Um do lado do outro. Esse foi brabo. Mais uma Tenten. Uma Sakura. Uma Ino Shippuden. E a última Invocação. Pegamos o Cabuto Sábio. Boa. 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 Foi bom? Talvez. Não. Mas a gente pegou. Então. Uma outra coisa é que... Para vocês não podem deixar passar isso. Com a chegada do... Como a gente tem VIP 3 grátis. A gente liberou isso aqui. Que é o que? Basicamente a gente vai conseguir um personagem a cada mil pontos. A gente vai conseguindo os pontos e vai conseguir a Invocação aqui. E isso aqui é um 5 estrelas garantido. Então a gente vai rodar aqui e já vai garantir um 5 estrelas. Vai vir um 5 estrelas. Vamos lá ver quem que vai vir. Hidden. Ok. Ok. Vamos fazer mais um aqui. Quem vai ser? Kakuzo. Nossa. Hidden e Kakuzo. Vamos fazer de novo aqui. Ginkaku. Ok. E mais um. Deidara. Ok. Demos muito azar. Poderia ter sido muito melhor, cara. Eu não gostei das Invocações. Realmente eu não gostei, cara. Sei lá. Não sei se eu faço o Heihou. Ai. Será que eu faço? Não sei. Não sei mesmo. Mas é isso. Vamos ver o que acontece, né, galera. Vamos ver o que aparece pra gente. Por enquanto é isso, né. Por enquanto é isso. É isso que a gente tem por enquanto. A gente vai fazer algumas fases, né. Ah, tá. Vamos olhar os personagens que a gente pegou, né. É. O gai do oitavo portal, mano. Esse é brabo. Esse é brabo demais. E a gente vai poder evoluir ele bastante. Vamos evoluir ele aqui, ó. A gente pode evoluir ele bastante. Ah, é. Bastante. Porque tem necessário ali. Não vai colocar ele no nível 100, né. Mas vai deixar tipo 60, 80 talvez. É, no 80 a gente deixa ele. É, 80. Depois a gente vai ter um trabalho. Ah, não. Não deixamos ele no 80 porque faltou grana. Faltou ouro. Pronto. Tá aqui. 60. Ai, quase 70. Quase leva 70. A gente deixou ele. Né. E agora a gente pode fazer as fases. Ó. A gente pegou um monte de missão aqui, ó. Um monte de missão. Né. Acho que eu vou ficar com essa fase mesmo aqui. Seria bom se eu tivesse pegado tipo dois iguais, entendeu. É. Especial. Mas não tive essa sorte. Ó. Eu posso fazer as fases agora aqui tranquilamente com ele. Aqui, ó. Ele vai. Nossa. Ele vai só lá fácil as fases. Ó. Já vai chegar na voadora, ó. Toma. Toma. Só na voadora. Só o gásão brabo na voadora logo. Mais uma voadora. Vai. Toma, voadora, zona. Toma. Toma. Sona voadora nos caras. Então é isso aí, galera. Esses foram os códigos e ensinando como se faz o re-roll. Né. Então, façam aí. Vê o que vocês conseguem pegar. Se vocês quiserem dicas sobre os personagens. Tem aí no canal o vídeo sobre a tier list dele. Então dá uma olhadinha lá. E é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.